Nesse último domingo aconteceu um triste caso de agressão pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. O jogador William Ribeiro chutou a nuca do juiz após ter levado o amarelo. O meio atacante, agora ex-jogador do São Paulo de Rio Grande, chegou a ser contratado para atuar na base do Internacional quando mais jovem. Mas aos 30 anos, ele acumula mais de 15 contratos curtos por clubes pequenos, e um histórico muito violento. O William tem 3 registros na polícia e já agrediu até um sócio torcedor. E por esse caso, eu resolvi trazer um vídeo aqui para vocês, que é quando os jogadores perdem a cabeça com os árbitros. Então já vai deixando seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma curiosidade do futebol, que eu trago aqui toda semana. Número 5, Cristiano Ronaldo. Em 2017, em um elo clássico, Cristiano perdeu a cabeça com o juiz após ter sido expulso injustamente ao levar o segundo amarelo por uma suposta simulação. O atacante português empurrou o árbitro e isso o fez tomar uma suspensão de 5 jogos. E esse incidente acabou prejudicando demais tanto o Robozão quanto o Madrid. Número 4, Ferreira. Outro caso muito semelhante aconteceu em 2016, quando Ferreira, jogador do Guarani, agrediu o árbitro que o havia expulsado. Mas ao contrário de CR7, Ferreira fez valer a punição que tomaria. E se não fosse seus colegas de equipe, ele provavelmente teria destruído o juiz. Número 3, Bandeirinha. Nesse caso aqui, o jogo virou completamente e quem foi para cima do jogador foi o Bandeirinha. E após essas agressões, ele foi banido para sempre do futebol. Número 2, San Nicolo. Em um jogo em Florença, na Itália, o árbitro expulsou o jogador do San Nicolo, que se enfureceu e perdeu completamente a cabeça e atacou o juiz pelas costas. Primeira posição, juiz maluco. Temos aqui outra aberração do futebol. A arbitragem francesa já é conhecida por ser inimiga do futebol arte. Com os juízes já tendo dado cartão amarelo para jogadores que fizeram dribles, não dava para se esperar muita coisa. Mas Tony Chapron provou que por lá as coisas são realmente diferentes. Após o jogador Diego Carlos do Nantes tropeçar no juiz, o mesmo agrediu o jogador e o expulsou, deixando o jogador brasileiro completamente perplexo. E com essa agressão, o árbitro tomou 3 meses de suspensão. E no final do ano, acredite se quiser, ele ganhou o prêmio de melhor árbitro da temporada. Outros diversos casos de agressão já aconteceram aos montes dentro do futebol. Mesmo que por muitas vezes a arbitragem não sofra nenhuma punição por suas falhas, essas atitudes são completamente erradas. Mas uma coisa é certa. Deveriam existir penas mais severas para árbitros, assim como existem para jogadores que erram. Em muitos casos, isso pode custar o campeonato para um time. E se você concorda com a minha opinião, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder para a gente chegar logo aí aos 500 mil inscritos.